Amigos de grau, do peste de trento Amigos de grau, do peste de trento Tira do coach, levanta a mão Joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga então joga pistola e então joga boto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau